Oi, oi, PocoSexy! Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui com ele, Lucas. Vamos só verificar se tá tudo certinho aqui. Foi, o coração... Apareceu um só, mas pelo menos apareceu. Agora apareceu que você tá lá. A gente tá testando porque semana passada deram várias bugadas aqui. A mensagem foi. Vê a caixinha, também, o balãozinho. Deve tá igual no celular. É, vamos ver, porque semana passada o balãozinho não estava funcionando. Ele tava só... aparecia quando eu clicava. E eu gosto de ver sem clicar pra ficar anônimo. Testando... É, não tá funcionando. Tá que nem... Não tem mais, então. Tá... É, não adianta nada. É um balãozinho normal só pra ficar destacada a pergunta. Mas é isso. Então, hoje... Anteontem foi dia 13 de abril, que é o Dia Internacional do Beijo. Então, eu resolvi fazer a live de hoje a respeito disso. Beijos, mais beijos. E como a gente tá fazendo junto de novo, vocês têm a oportunidade de perguntar o que quiserem pra gente. A gente tem um... Quer falar? Não. A gente tem um relacionamento não monogâmico e fetichista. Então, fiquem à vontade pra fazer as perguntas que vocês quiserem. Ou a respeito de beijos, ou a respeito, né, dos meus serviços, do meu trabalho, ou da gente. Como é que é o nome da live? Beijos e mais beijos. Pronto. Eu resolvi deixar para um outro momento, não sei se para um vídeo gravado ou para uma outra live, questões históricas sobre beijos. Então, pra hoje, eu resolvi fazer algo um pouco diferente de... É... Ih! Mexi na luz aqui. Sem querer. Eu trouxe um livro. Kiss. Que é beijo em inglês. É... A Gift of Passion. Então, Presente da Paixão. É... E numerei, porque ela não vem com as páginas, e eu também não numerei em páginas. Eu numerei, porque sempre tem uma imagem e uma frasezinha. Então, é parecido com aquele que eu trago os bilhetinhos e depois dou o meu pitaco. É em inglês, então eu vou ler em inglês o original e tentar traduzir aqui da melhor maneira possível pro nosso contexto. E aí, dá o meu pitaco, né, técnico de sexóloga. E ele vai dar o pitaco dele se ele quiser extra aqui. Então, eu pensei em fazer algo mais interativo. Então, vocês podem escolher e colocar aqui nos comentários do número 1 ao... Deixa eu conferir. Esse mesmo. 37. Então... Ah, deixa eu colocar aqui, inclusive, no final. O... Já tá no título, mas assim facilita quem entra aqui fixar nos comentários. Então, vocês podem escolher do número 1 ao 37 pra eu escolher um aqui e falar a respeito. Temos aqui o número 22 que eu já vou falar. Mas antes disso, eu queria comentar um pouco de beijo, apesar de eu não trazer hoje várias curiosidades e... Enfim, o histórico do beijo, do beijo na boca e diferentes... diferenças históricas e também de cultura pra cultura. Queria, né, retomar, digamos assim, relembrar que beijo pode ter... Tem muitos tipos de beijo e cada beijo pode ter um significado diferente. É... a gente vai focar que provavelmente a maior parte desses daqui do livro vão falar de uma coisa mais romântica. Mas a gente tem na cultura brasileira de se dar oi, né, se cumprimentar com beijo. Tem lugares... Oi! Às vezes, quando você... Isso é o que você faz se você for paulista. Agora, se você for uma pessoa simpática como carioca, é assim, ó. Dois vezes. Tem gente que é exagerada e faz assim. Isso tem gente que é exagerada. Então, eu sou de Curitiba. De Curitiba você fica a seis metros de distância da pessoa e fala assim. E hoje em dia a gente não tá podendo praticar essa cultura nossa, né, a gente tá se cumprimentando ou de longe, ou com cotovelo, com um toquezinho de pé. Cotovelo até nem é o mais indicado, né, o mais indicado mas assim. É, mas tudo bem porque a gente não vai ficar coçando a cara com o cotovelo porque a gente nem alcança. Mas... Tem gente que alcança. E... Me perdi no que eu ia falar. Tem gente que lambe o cotovelo. Tá bom, parei. Ai, meu Deus. Mas... O que que eu ia dizer, gente? Mandem corações aqui que aí ela se lembra. Ah, é. Sempre ajuda. E aproveita que tem o barquinho aqui, a... A... Barquinho. O aviãozinho e compartilha aí com o pessoal. É... Mas eu sou de Curitiba e desde que eu me... Entendo por gente, tem... É... Um beijo só pra se cumprimentar em Curitiba. Mas quando meus pais se mudaram pra Curitiba antes de eu nascer, eles são cariocas, então tava acostumado com dois, mas lá em Curitiba eram três beijos. E aí eu não sei o que aconteceu que passou de três pra um. E curitibano tem, principalmente naquela época, já tinha fama de não falar com estranhos, de ser uma pessoa mais fria, distante e tal. Então eu não entendi por que que eles tinham esse costume de três beijos. É... E essa questão cultural e histórica eu quero trazer realmente mais em outro momento. Mas, né, relembrando que eu até coloquei nas imagenzinhas ontem pra... Pra divulgar alguns tipos de beijo, né? Então tem... O que a gente mais vê por aí... E deu até raiva, assim, enquanto eu tava pesquisando a respeito das imagens, né, pra fazer a arte pra divulgação. Mesmo colocando beijo gay, beijo lésbico, aparecia muito beijo hétero. Então a gente tem a referência do beijo hétero, né, do homem e da mulher. E é muito interessante da gente prestar atenção nas ilustrações, principalmente as retros, assim, essa coisa mais de quadrinho e tal, que eu gosto do estilo de desenho. Aparece muito o cara sério de boca fechada, só aquela coisa meio ogalhanteadora, assim, mas a mulher toda entregue, né, toda doce, abrindo mais a boca. Então, até nas sutilezas a gente percebe muito do que influencia no papel de gênero e no nosso comportamento. Então é de se refletir. Então, né, tem beijo lésbico, tem beijo gay, tem beijo hétero, um dos beijos lá é uma escultura que tá um casal se abraçando, um homem e uma mulher, e aí a mulher por cima do ombro de um cara tá beijando um outro cara. E aí, o lance desse beijo, pelo que eu li na descrição, realmente é uma retratação artística ali de traição realmente. Mas me trouxe muito a questão de poliamor, né, que as pessoas podem ter essa poliafetividade, né, ou a não monogamia em outros formatos que não necessariamente poliamor, mas que tem mais de duas pessoas ali envolvidas e que podem tá aí demonstrando ou o seu afeto ou o seu desejo através do beijo. Poli. E aí, também, uma outra imagem era uma estátua de uma mãe beijando o seu filho, né, na bochecha. E aí, tem toda uma questão de que tem gente que diz que tudo bem e tem costume da mãe ou mesmo o pai beijar filhos e filhas com um selinho ou então o que é mais de costume nosso mais corriqueiro é na bochecha mesmo, na testa, é muito comum. Então, tem vários tipos de beijo que demonstram afeto de maneiras diferentes. E, lógico que eu sempre falo, né, gente, a questão de contexto. O mesmo gesto pode significar algo completamente diferente num contexto e no outro. Então, um beijo na bochecha de um namorado, claro que pode significar um carinho e de uma mãe com o filho, com a filha, também é carinho, mas é um tipo de carinho diferente, é um tipo de vínculo diferente, é uma relação diferente. Então, mesmo esse de carinho tem aquela química, né, e aquele erotismo que tá sempre ali em volta da maior parte desses tipos de relacionamento, coisa que não, a gente não vai erotizar quando é mãe, pai, com os filhos. Então, é tudo questão de contexto. Selinho também, tem pessoas aqui no Brasil que não dão selinho só em parcerias românticas e sexuais, e sim também pra amigos e amigas. E tá tudo bem, assim como em parênteses que a gente já citou. Então, tem muitos tipos de beijo e lógico que o beijo não precisa ser lábio no lábio, boca na boca, pode ser pelo corpo todo e aí se vocês quiserem saber de algum desses beijos vocês podem perguntar, mas hoje o foco é no livrinho, então vocês podem escolher de 1 a 37. A Simone chegou no início de hoje. Palmas. Vamos soltar fogos. Bem-vindas de novo, querida. Que bom que você chegou no comecinho. Então vocês podem escolher do número 1 ao 37 pra eu ler aqui, vou ler o original em inglês e depois traduzir e dar meus pitacos e Lucas se quiser dar o pitaco de, não digo leigo, mas de namorado de sexólogo e não de sexólogo. 22 de novo. Vamos lá pro 22. Vamos lá. Você quer ler? Não. Não? Então vamos lá. Tá aqui. tem um cara. Cara feio. O feio é por conta de cada um, feio, bonito é muito relativo. Tá bom. Você tem que kiss a lot of toads before you find a handsome prince. O que seriam toads? É tipo... Sapo. É sapo mesmo? É sapo. É um tipo de sapo, né? Pelo que eu me lembro. É um sapo grandão, não é aquele gordão. É porque frog é sapo e toads era na história mesmo usa esse nome. Tava como toads, não tava como frog. Que eu me lembro, posso te enganar? Sim. Essa frase é de... Não tem autor, autora. É anônimo. Primeiro que nada a ver. não necessariamente você precisa beijar várias pessoas nada a ver da sua vida que não combinem com você ou que não te valorizem pra de repente você achar alguém que vale a pena. Você não falou a tradição, exato. Ah, é. Desculpa. Você tem que beijar um monte de sapos antes de encontrar um príncipe lindo, bonito, maravilhoso. É. Lindo. Handsome é lindo, é gostoso, atraente. Nesse sentido. É. Então, nada a ver. E é muito... Isso é muito pautado no mito do amor romântico, né? É como se você tivesse uma alma gêmea pra achar e como se todas as mulheres fossem achar o seu príncipe e... bem num padrãozinho fechadinho. Ai, me dá até chanceira. pelo menos tá incentivando a pessoa a ter mais do que um único relacionamento. É, pelo menos não tá falando pra ela não beijar ninguém até o príncipe aparecer. Tá menos pior. Pra quem quiser ler aí pra ver se a gente não tá falando bobagem. Ó, Simone pediu 35. 35, vamos lá. Quer falar mais alguma coisa desse? Acho que não tem muito porque a gente já falou muito e já falou muito pode até ter uma leitura seguinte sobre isso. Que em vez da pessoa ter que ficar parada na busca, sempre buscando, ela tem que ter relacionamentos pra entender como eles funcionam. Antes de conseguir encontrar um relacionamento de verdade, tal, etc. Poderia ser algo assim, mas aí já é muito estapolando. Mas eu acho que daí não é nem questão de achar a pessoa ideal. E sim a pessoa se conhecer. E eu não acredito que a pessoa necessariamente precise, a experiência é válida. Mas não é só através da experiência que as pessoas melhoram nos relacionamentos. Porque se fosse assim, as pessoas depois de começar a namorar ou casar estariam ótimas no relacionamento. e não existiria, não ia precisar existir terapia de casal, terapia sexual, não ia precisar ter, eu não precisava existir provavelmente pra muitos dos serviços que eu faço. Eu pegaria uma parcela muito menor de casos e enfim. O autoconhecimento depende muito da pessoa querer realmente se conhecer, de trabalhar nisso. Conselho de terapia pra todo mundo e vários tipos de terapia. Não só a psicologia, mas várias maneiras dela se autoconhecer. Faço os meus cursos. Eu não vou prometer mais quando que eu vou entregar o workshop celular do afrodisíaco porque eu já tô há um tempão prometendo pra vocês pra devendo. Ah, já tem mais duas semanas que era pra ser essa semana, né? É, tipo isso. Ou mais. Então, até junho desse ano com a questão da pós não vou prometer mais nada. Mas eu acredito que em algum desses momentos antes da pós esse pelo menos sai. e aí os outros pode ser que só depois disso. Mas os atendimentos personalizados online estão disponíveis. Vocês podem me mandar mensagem e marcar o seu horário. A gente acerta tudo que não é não tem segredo nenhum. E pode ser tanto individual o que é a maioria mas pode ser também de casal trisal quadrisal etc. E ou familiares geralmente é individual e aí algumas sessões com outras pessoas, né? Com casal. Eu acho que no WhatsApp cabe até 50. Cabe muita gente. Falando nisso, gente hoje quem quiser se quiser participar aqui da live pede aqui que a gente mostra você aqui pra gente. Aqui embaixo você vai encontrar um simbolizinho que parece uma câmera com um mais, tá? Seria um quadrado com um retangulozinho pequeno do lado direito dele e um mais no meio do quadrado. Então eu penso assim que não é porque a pessoa tem experiência que necessariamente ela vai se autoconhecer e conhecer o outro e justamente pra gente não ter educação sexual desde a infância e a gente ou ter muito restrita é só aquela coisa de terror de gravidez e ISTs não tem a questão emocional afetiva com sentimento nada é que a gente cresce esses adultos perdidos na vida emocional e relacional. Então é bem mais complexo do que só sair beijando as pessoas não quer dizer que você vai ter por exemplo desenvolver responsabilidade afetiva ou autorresponsabilidade afetiva e assim por diante. O que a Simone pediu foi o 35 ai que bonitinho eu gosto dessas coisas meio românticas gente meio poéticas românticas se não tiver dando pra entender é mais ou menos uma carta com um beijo como se a pessoa tivesse passado batom e beijado a carta aí tem pétalas tem um anel bem clichê né o anel de diamante é mas quem gosta sim e tem essa questão do diamante ou que tipo de pedra ou as alianças também mudam bastante de cultura pra cultura quando eu morei na Austrália eu estranhei muito essa questão do do anel porque lá muda eles não usam aliança de namoro não vi então e aqui no Brasil a gente usa noivado na mão direita né namoro e noivado e a esquerda pra casamento então você tira de uma mão pra outra lá não o noivado já é aqui e aí geralmente é só a mulher que usa a noiva com um o o anel de diamantes ou pérolas e aí tem outras pessoas que usam outras pedras e depois a aliança os dois usam na mão esquerda tanto o noivo quanto a noiva do casamento em diante então é bem diferente em cada cultura eu não vou lembrar agora a história da pérola e tudo mais que tem lá é a frase então é more than kisses letters mingle souls ah então mais do que beijos é cartas mingle é aconchegam almas então é não é só o gesto e a questão de quando tá junto mas acho que essa frase traz muito a questão da comunicação quando tá longe demonstrar o carinho o amor o afeto através de palavras que também são importantes e quando a gente tá longe mandar um recado hoje em dia a gente tem a facilidade da internet que pode mandar a qualquer momento e também cartinhas em momentos especiais junto com presente essas coisas aqui acho que muita gente aprecia e gosta e lembrando que cada pessoa tem aí a linguagem do amor diferente que inclusive eu trato tanto dessa linguagem do amor quanto a erótica em um dos meus cursos base que é a sexualidade repaginada quer acrescentar alguma coisa das cartas não basicamente hoje em dia as cartas escritas mesmo elas ah desculpa essa frase é do John Don hum tá esqueci de falar ok perdão hoje em dia essas cartas escritas elas ficam basicamente que pra documentos oficiais contas coisas assim e raramente mas algumas pessoas que ainda gostam dessa questão do romance né de usar as cartas pra isso é mas eu acho que independente da questão da demora do envio da carta independente da questão envolvida nisso da distância e tudo mais é a ideia seria muito mais algo de uma mensagem que mostra que você se lembra e se importa com a pessoa tanto tanto a ponto de ser capaz de esperar de ficar pensando naquilo de ter cuidado de se dedicar a algo acho que é mais nesse sentido e lembrando também que parar pra escrever às vezes é muito importante você fazer uma carta é melhor é mais efetivo do que conversar direto com a pessoa quando a coisa tá acalorada quando você tem que fazer essa revisão dos acordos do relacionamento e tudo mais isso é uma boa estratégia uma coisa é você conversar olho no olho que é muito importante pra daí finalizar o acordo e tudo mais vai ter que acontecer é bom que aconteça escrever tanto a mão quanto o digital mas escrever sem a interferência da pessoa esperar um tempo olhar esperar de novo redigir reeditar editar reeditar até ficar redondinha né mas gerir todos aqueles sentimentos aquelas emoções colocar os pensamentos mais centrados mais no lugar pra daí se comunicar com a outra pessoa depois que você já refletiu com você mesmo você mesma né a só sozinha sozinho é mais efetivo depois pra se comunicar ou então meio termo se vocês estão muito acalorados e tudo mais mas também não querem deixar pra depois estão com aquela agonia estão com aquela angústia e querem se comunicar logo mas acham que ao vivo vai ser pior vai cada um pra um cômodo da casa e se falem por mensagem no whatsapp por exemplo então são diferentes estratégias pra momentos diferentes e tipos de conversas diferentes e pra objetivos aí diferentes de acordo com a situação então experimentem esses tipos diferentes de comunicação e as cartas também eu aposto que por ser hoje em dia uma coisa rara se você fizer pra alguém eu aposto que essa pessoa vai curtir muito vai achar muito diferente muito inusitado pros dias de hoje e vai provavelmente apreciar esse gesto de carinho diferente simônia até colocou aqui que amava receber cartões cartinhas bilhetinho ela colocou que também gosta de recados no espelho essas coisas também muito legal e é o tipo da coisa que não precisa ser só romântico de novo pode ser em outros tipos de relacionamento também é legal sim acho que é isso mesmo então galera coloca o número aí entre 1 e 37 entre 1 e 37 ou então fazer perguntas é pode ser também pra nós do nosso relacionamento fetichista e não mono estou à espera senão eu vou dar tchau fazer uma live curta hoje porque eu estou de mal com a interação de vocês ai gente lembrando que nos meus links é no meu link aliás das bios que é o meu link tree tem também o o link pro grupo do telegram da galera que tá começando devagarinho aí se juntar pra daqui um tempo a gente se organizar frente legal mesmo de acordo com o que a gente quer mostrar legalmente quais são as necessidades e direitos que a gente quer reivindicar de pessoas que vivem relacionamentos poliafetivos você não precisa ter um relacionamento poliafetivo ou querer ser ou ser poliamorista nem nada não monogâmico você simplesmente basta ser alguém que queira apoiar essa causa pra participar desse grupo então vocês fuçando lá vocês acham isso também e também tem um podcast que eu participei tem lá em duas plataformas vocês encontram lá também ó onze 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 cadê você tem umas umas imagens calientes aqui no meio ó que delícia lembra que a gente falou de beijos pelo corpite não só na boca ó ai gente ai que beijo delícia adoro cangote pescoço as articulações do corpo no geral são muito sensíveis tem muitas terminações nervosas então elas são áreas bem gostosas de se curtir e explorar eroticamente são áreas erógenas e o pescoço é uma das principais dessas articulações ai vamos lá essa frase é de deixa eu colocar mais em cima Edmund Hostand eu acho que é assim que se pronuncia a kiss a kiss when all is said what is it a rosy dot place on the eye in loving tis 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 procura ai tis a secret told to the mouth instead of the ear tá então um beijo quando tudo dito o que se torna o que é a rosy dot place on the eye in loving então como se fosse um um florido um rosado ponto né do i da palavra loving que é amando amor é difícil traduzir algumas coisas it is the session it is a secret told cara ele tá tá colocando como se fosse um erro de é eu acho que era pra ser is a secret não era pra ter esse t eu acho é ele tá colocando como se fosse um erro de digitação realmente é mas enfim a secret told to the mouth instead of the ear então é um segredo contado pra boca ao invés do ouvido ai gostei dessa é porque de novo assim como o amor não é só demonstrado pelo beijo e as palavras são importantes que era o anterior esse fala do contrário né de tem certas coisas que você não consegue demonstrar só com palavras e sim com gestos e beijo é um desses gestos que você pode demonstrar afeto carinho amor desejo paixão tesão etc algo mais vamos lá sobre isso aqui tá eu acho que levando pra um sentido mais poético da coisa né a gente pode entender como uma forma uma forma de dizer que o beijo ele é importante ele transmite uma emoção ele transmite um carinho e ele transmite uma mensagem dependendo da forma com a qual é esse beijo dependendo do contato eu acho que pode ser isso né dá pra entender nesse sentido também de que o beijo transmite algo além das palavras transmite de alguma forma a emoção demonstra ela de uma forma que por palavras a gente não conseguiria acho que pode ter alguma coisa assim se a gente levar em conta essa questão poética sim sim e essa questão né do ponto no i no loving e tudo mais é um jeito de novo artístico poético de falar que é demonstração de amor sim foi isso que que eu interpretei dessa frase aliás se vocês tiverem uma interpretação diferente pode colocar aqui nos comentários pra gente fazer essa troca de figurinhas eu colocaria esse loving como se fosse apaixonado pra poder fazer a tradução e eu acho que faz mais sentido também é pode ser é porque paixão em inglês é passion mas apaixonado é in love então é pode ser uma coisa ou outra sim que são coisas são sentimentos diferentes né o amor e paixão são bem diferentes a gente já falou sobre essas diferenças algumas vezes aqui então vamos lá perguntinha pra nós de 1 a 10 qual o grau eu acho que seria né qual o grau do relacionamento de vocês no quesito romance 4 4 5 5 6 a gente não sai fazendo coisas românticas não mas a gente é muito carinhoso assim no dia a dia a gente tem muito esse grudinho e eu acho que vai muito do que cada um considera romance né se você considera só ai comprar flores e bombons quando falam romance eu penso nisso em gestos românticos nesse sentido ai realmente é mas eu percebo muito mais romance no sentido de o que é romance pra cada pessoa então como a gente conhece a linguagem do amor um do outro a linguagem erótica um do outro que as vezes tem conflito como qualquer relacionamento e as vezes a gente né dá um puxão de orelha eu dou muito puxão de orelha tipo ó tá faltando esse aqui pra mim que é importante pra mim mas como a gente tem esse diálogo aberto e a eu comentei inclusive na semana passada que pra todos os meus relacionamentos assim mais duradouros todos eles tiveram a minha linguagem do amor principal atendida que é o do toque então se eu não tenho esse grudinho pra mim é mais muito mais difícil manter o relacionamento então isso enche o meu copinho do romance eu até gosto de gestos assim mais românticos de flores e disso mas tem momentos que eu acho também que é um dinheiro que valeria mais em outros tipos de investimentos digamos assim mas comida mas é as vezes a gente deixa por exemplo o quarto com luz de velas então é é uma coisa que a gente faz com super frequência mas de tempos em tempos a gente faz e eu acho que a questão do grudinho no dia a dia é que pra mim é muito importante então é pra mim vale muito mais isso do que se uma vez por semana o cara me desse um buquê de flores ou né ah um presentinho e aí um bombom e aí uma uma florzinha sabe pra mim esse tipo de romance é legal eu gosto do valor mas de vez em quando mas se tem isso ao invés do grudinho eu vou sempre preferir o grudinho então pra mim seria sei lá uns oito digamos assim eu acho que a gente poderia ter mais desses gestos românticos um com o outro e eu não acho inclusive que tenha que ser sempre do cara com a mulher eu acho que é o tipo da coisa que a mulher também pode demonstrar pro homem ou mulher pra mulher homem pro homem enfim independente do do gênero eu considero que esses gestos são gostosos de tanto fazer quanto receber independente do do gênero e do tipo de é relacionamento sexual romântico que se tenha então como a gente não faz com tanta frequência assim eu daria uns oito tá bom ah e outra coisa e principalmente porque a gente tá falando de beijo é e que eu sempre tive nos meus relacionamentos e e tenho ainda é a questão do beijo de não ficar só em selinhozinho e não passar disso de ficar só beijinho na testa só selinho porque daí assim que eu gosto é mas assim e mas beijo de língua mesmo aquela coisa mais apaixonada pra mim sempre foi uma coisa importante e eu não tô falando que né vocês são obrigados a terem isso todos os dias na vida de vocês mas é o tipo do termômetro digamos assim e até um empurrãozinho pra reacender a paixão caso vocês já estejam aí esfriando e fica só aquela bitoquinha de bom dia e boa noite bom dia boa noite oi tchau mandem corações então pra quem tá chegando agora a gente tá vendo esse livrinho aqui em comemoração do dia internacional do beijo que foi dia 13 onde é ontem 13 de abril então vocês podem escolher do número 1 ao 37 pra gente ler aqui as frases e conversar a partir disso vocês podem colocar a experiência de vocês e também fazer perguntas pra nós dois que temos um relacionamento fetichista e não monogâmico se não tiver ninguém pedindo mais nada aí eu me despedirei antes de dar uma hora 22 já foi ah é acho que foi o primeiro né 22 foi o primeiro aí quem não quem não viu o que já passou vai ter que voltar aqui que vai ficar aqui gravado no IGTV e também lá no meu canal o que vocês acham aquele canal da plataforma que começa com you e termina com tube ah não esse pode falar eu acho não sei aí vocês podem me assistir lá depois o que não pode falar é aquele aquele roxo aquele roxo é o que não pode falar em lugar nenhum 24 vamos lá ó a imagem do 24 nossa que desespero é essa imagem é meio triste mas tudo bem ok não entendi o beijo nessa imagem mas ok ah eu entendi por conta da vamos lá essa frase é de Oscar Wilde Oscar Wilde que é um escritor famoso bem famoso a kiss may ruin a human life calma deixa eu me recompor a kiss may ruin a human life então um beijo pode arruinar uma vida humana meu Deus esse é muito estilo Romeo e Julieta né esse papacabato não acho que isso tem exatamente dentro do que o Oscar Wilde prega mesmo bem a cara dele esse tipo de coisa esse fatalismo nossa que trágico hoje em dia com covid realmente pode ter o retrato de Dorian Gray Oscar Wilde o retrato de Dorian Gray esse fatalismo essa coisa do belo gente eu não sei o covid realmente com covid se a pessoa está infectada e sai beijando o povo por aí realmente pode acabar com muitas vidas humanas a saliva virou uma arma no momento já era com outras doenças mas hoje em dia ainda mais esquece o 24 esquece o 24 apaga apaga deletro 28 então tá bom mas gente achei trágico demais assim eu entendo que a a paixão e tal e a frustração e relacionamentos realmente pode ser pesada de novo tanto paixão quanto luto nas suas formas mais comuns e saudáveis podem ter uma média de 6 meses a 2 anos então e não que a pessoa vai esquecer terminei um casamento eu já fui casada me divorciei não é porque acabou os 2 anos que nossa agora deletei o meu casamento da minha memória da minha vida não não é isso mas realmente você supera muito você não sente aquela dor de ficar olhando e tudo bem se um dia ou outro você lembrar ter alguma nostalgia alguma coisa e até se emocionar sentir emoções é parte normal e saudável de ser ser humano então vamos normalizar isso daí levando em conta um pouco da ideia do próprio Oscar Wilde do fatalismo dessas coisas assim dele eu diria que muito provavelmente essa ideia de um beijo pode arruinar uma vida humana mais no sentido de que os sentimentos eles são algo muito difícil de lidar e que podem te dar êxtases tanto de momentos extremamente felizes quanto de momentos que você chega no fundo do poço e é justamente isso que a gente estava falando antes de a gente não receber isso não ter o costume de em casa conversar sobre essas coisas ou não é muito raso porque ninguém teve essa educação antes na escola não se ensina inteligência emocional consentimento emoções e sentimentos nos relacionamentos quando tem educação sexual nas escolas geralmente só se fala da questão muito biológica e cuidado com a saúde e evitar a gravidez e é isso é um terrorismo então não não se fala da inteligência emocional então quando a gente chega na idade adulta é tropeço atrás de tropeço frustração atrás de frustração e eu acho muito essa coisa da do do romantismo exacerbado e esse trágico assim parece muito coisa de bem adolescente mas na verdade como a gente não tem essa educação e de novo a experiência não vai trazer isso necessariamente essa e muitas vezes traz justamente traumas e frustrações e mecanismos de defesa não saudáveis e a pessoa põe a guarda pra cima e constrói muros e aí começa a não confiar em ninguém e e ter padrões que não são nada funcionais e saudáveis a partir dessas experiências ruins então é é normal já que a gente não teve essa educação a gente traz esse trágico e imaturo realmente da adolescência às vezes pro resto da vida então por favor se você precisa essa ajuda confia aqui no trabalho da sexóloga que que pode ajudar nesse caminho e vamos pro 28 então que já que o 28 foi muito trágico a imagem é bonita ó o semblante dela tá muito na paz acho que é ela né e vamos lá é uma imagem é uma frase desculpa de dengming down deve ser assim que se fala talvez não sei é the soul that can speak with its eyes can also kiss with a gaze então a alma o espírito né a alma que consegue falar com seus olhos também pode beijar com o olhar eu acho que tem todo mundo que já teve uma experiência com olhares troca de olhares muito intensa entende muito disso né que antes do beijo tem muito dessa troca da conexão das pessoas é ou conversando ou de longe o quanto isso ajuda né na química na na tensão sexual no desejo ali que vai se construindo e borbulhando aquela aquela paixão ou aquele desejo aquele tesão entre as pessoas ou simplesmente aquela ternura aquele amor então a troca de olhares principalmente tanto no início né na sedução inicial de se conhecer e conquistar outra pessoa é muito importante quanto na construção do dia a dia quando você já conhece mais a pessoa qualquer olhar você já saca mais ou menos o que aquela pessoa tá sentindo tá pensando o que ela quer falar pra você sim isso conta bastante então de novo a comunicação tanto verbal quanto não verbal elas são muito importantes cada um tem o seu papel e a sua importância o olhar conta muito o beijo conta muito a expressão facial e expressão corporal contam muito né nessa expressão e nessa comunicação toda nessa troca de informações às vezes a pessoa tá falando uma coisa mas o semblante dela tá assim nitidamente contando outra história então estou muito feliz então a gente consegue captar muito isso a gente tem maratonado uma série The Good Doctor e que ele é um médico autista e pra ele é muito mais difícil entender essas nuances e essas diferenças né do que se fala e dos ironia ele tem muita dificuldade de entender né sarcasmo e aí a questão de linguagem corporal pra ele não não diz quase nada ele tem que ser ensinado o que cada sinal pode ser que signifique é pra ele não pra ele ele acredita literalmente em cada palavra que as pessoas falam se elas falam que tá tudo bem ele acredita que tá tudo bem independente da expressão das atitudes dessa pessoa e tudo mais a não ser nos momentos em que vão lá e tentam ensinar pra ele e aí ele tenta levar aquilo em consideração só que ele é muito literal em tudo então se alguém diz que se a pessoa olha pro outro lado é porque a pessoa tá mentindo ele vai achar toda vez que a pessoa olha pro outro lado é porque ela tá mentindo tipo isso então ele tem todo um aprendizado pra lidar com isso também já na idade adulta ele tendo que aprender isso e é muito legal de refletir o quanto que a gente às vezes passa por isso lógico em níveis diferentes mais sutis mas quantas vezes a gente não tá num relacionamento que claramente a pessoa tá enviando sinais de que não tá legal que a gente ignora não vê não percebe ou às vezes se nega a perceber exatamente se faz de de cegueta pra não enxergar o que realmente tá rolando ou então ter medo daquele confronto ter medo daquela conversa pra acertar os ponteiros aí das pessoas envolvidas mais algum número gente de 1 a 37 falem aí falem aí mais um aí pra um poema ou então a gente já pode encerrar deu um pouquinho mais de 45 minutinhos 13 vamos lá 13 nossa uma fita métrica a imagem ok vamos ver e é anônima ah did you know that one minute kiss burns 26 calories você sabe que um beijo de um minuto queima 26 calorias só que é óbvio que é uma média né gente e e eu já vi algumas pessoas falando de 20 calorias por beijo mas aí não diz quantos beijos são então é quanto tempo esse beijo duro e como que é esse beijo então assim óbvio chega naquela pessoa que é doida por contar caloria eu falo assim você sabia que um jeito de muito bom de perder calorias é com um beijo beijo pra começar né porque lógico que a continuação da coisa queima bem mais mas se não me engano são beijos de língua e tudo mais a gente é mexe 29 músculos contando ali com a língua e boca bochecha e tudo mais do rosto então é é um tipo bom de exercício é bom mas é bom você pode chegar pra pessoa e falar tá na hora da nossa malhação não faça isso ou faça você que sabe tô só brincando 37 né que é o último número mas se quiserem pedir mais números pode eu tô dizendo que é o último porque é de 1 a 37 que só tem 37 frases eu acho que é a mesma do parece que é a mesma pessoa lá do outro não sei parece que tá pleno também não sei é uma frase de Jean Budrila eu acho não há afrodisíaco como a inocência nossa eu discordo completamente mas aí isso é muito particular de cada um né gente isso aí inocência em que sentido no estilo uma coisa mais lolita assim meu cabelo tá quase mais lolita eu fiz uma pesquisa aqui no google e esse tal Jean Baldrillard teoricamente é um sociólogo e filósofo francês considerando que é um ele já morreu cara que morreu em 2007 é um sociólogo e filósofo isso daí deve ter algum sentido mais pro literal do inexperiente ou ou da questão do inexperiente ou pode ser que seja uma questão mais do a gente eu vou mandar a real pra mim isso é machista não necessariamente inexperiente mas não obviamente isso é muito machista essa frase é muito machista porque é aquela questão do cara poder ter mil e uma experiências que ele não tem problema ser galinha e que ele é o garanhão e ok e a mulher tem que ser a casta a que não sabe nada e se preservar até o casamento enquanto ele passa o rodo tanto antes do casamento quanto durante o casamento depois do casamento enfim a vida inteira ele tem essa essa permissão social na nossa sociedade machista pra fazer isso e assim não se você gosta da inocência ok eu não tô martirizando nesse sentido mas me parece que é muito do homem ver a inocência na mulher pode ser outra coisa mas pode ser outra coisa mas isso é a impressão é o que eu falei eu não sei quem é o cara eu só vi que ele é sociólogo e filósofo francês e dei uma ideia assim muito extremamente superficial ela falou pra repetir a frase eu vi e e a inocência pode ser que filosoficamente ele tenha um outro significado pode ser também essa coisa da inocência de ah não me liguei que a pessoa tá dando em cima de mim isso aí tem a gente tava falando né da semana passada daquele daquelas atrações tem uma atração que é justamente essa que a maior atração sexual ou romântica ali da pessoa só acontece quando não é correspondida né e se acontecer essa coisa mútua aí já a atração já diminui ou vai embora então pode ser isso também eu tenho dificuldade de ver a questão de a mulher gostar da inocência no cara eu vejo muito mais normalizado na nossa na nossa cultura o homem curtir a inocência e isso vem muito isso é bem complicado na questão até da indústria pornográfica de querer né corpos super depilados como uma genitália sem pelos que é bem infantilizada e as atrizes que são menorzinhas e com aparência mais jovem tem muito essa questão de ninfeta e estão mais procuradas na indústria e tem toda uma problematização em cima disso vou repetir a frase não há afrodisíaco como a inocência então pra mim é justamente o contrário eu quero mais que a pessoa já tenha uma certa experiência ou que ela saiba o que ela quer por exemplo no próprio BDSM não é no fetiche no BDSM não necessariamente que a pessoa tenha experiência mas que ela corra atrás de conhecimento que ela saiba algumas práticas que ela queira experimentar um básico de segurança pra fazer aquilo não, se a pessoa não sabe não tem como fazer nada é, exatamente você até tem você pode ensinar mas aí são essas pessoas que gostam de ensinar do zero que vão gostar mais dessa inocência mas aí essa inocência não é inocência é ignorância você não saber a respeito é diferente agora a pessoa nem saber é tipo 50 tons de cinza ela virgem que não sabia nada e aí meu Deus o cara se encantou porque é uma mulher adulta já que nunca transou com ninguém e tem toda e não é só isso ela é bobinha e ela é bobinha então tem toda essa questão nos livros também do do Crepúsculo fala muito disso que a a garota lá era realmente boba era realmente atrapalhada pra quem não sabe ainda 50 tons de cinza é uma fanfic de Crepúsculo que virou livro veja minha review tem aqui no IGTV e lá no meu canal da outra plataforma que começa com You e termina com Tube que o link vocês acham no meus nos meus nas minhas bios que tem a review tanto do 365 quanto do 50 tons versos 365 e eu falo também um pouco do Crepúsculo então não sei se vocês já tiveram alguma coisa eu entendo no sentido mais de fantasia de vez em quando uma coisa mais até de age play que tem muita gente que tem preconceito com a questão de brincar com idades e aí se vestir de lolita e aí sei lá tem muito aquele bem clássico de estudante com aqueles uniformes de sainha quadriculada aquela coisa mais retrô e tem gente que já acha um pouco complicado só um ponto eu acho que ficaria ainda mais complicado se você está considerando inocência como juventude sim porque imagina você está afadando as pessoas que não são mais jovenzinhas a não serem mais afrodisíacas e eu acho que as pessoas podem se tornar cada vez mais afrodisíacas inclusive o meu o meu workshop seu lado afrodisíaco era para estar saindo mas não sei quando vai sair aí vocês podem comprar e melhorar o seu lado afrodisíaco que não vai ter nada de inocência você pode se fazer de bobinha e achar que aquilo é só um acaso e trazer uma coisa ou outra mas na verdade eu não vejo inocência como afrodisíaco eu acho que é muito mais o contrário você ter aquela química de ter aquele olhar safado aquela mensagem interessante no meio do dia do nada ou aquele puxão de cabelo que vem do além e eu acho que isso é muito mais intrigante muito mais afrodisíaco do que uma pessoa inocentona né não estou mais na adolescência para curtir a inocência no sentido ah sou inocente e outra pessoa também inocente junto comigo e a gente está descobrindo isso junto eu acho que é interessante no sentido de ah vamos experimentar uma fantasia sexual juntos que nem você nem eu fizemos e aí essa vai ser nossa inocência de repente mas eu não não sei muito mais sair disso dessa frase para mim foi mais complicadinha gente se vocês fizerem perguntar mais alguma coisa perguntem se por acaso como a Larissa tinha falado antes alguém quiser aparecer para falar alguma coisa ele é bem aqui e é isso aí gente então do livro foi por hoje eu posso trazer ele se vocês gostaram me avisem colocam nos comentários me deem feedback que aí eu trago outras vezes e aí a gente vai descartando as que já foram né e trazendo mais frases até a gente ver todas as 37 frases que tem aqui se vocês quiserem marcar o o atendimento personalizado online de vocês comigo só me mandar mensagem que a gente conversa e agenda e mais alguma coisa e gente tô bem vou confessar aqui estou ando bem desanimada com esse lance de plataformas digitais principalmente o assunto que eu lido é bem complicado de lidar com essas plataformas muita coisa flopa muita coisa a gente acaba caindo em shadow ou pode ser denunciado e blá 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 então eu tenho repensado muito em o quanto eu tenho dedicado o meu tempo o meu trabalho aqui online então realmente se eu não ver essa coisa crescendo mais do que tá crescendo que tá crescendo devagar demais e desde metade de janeiro que mudaram diretrizes e tudo mais então caiu muito o alcance realmente eu vou repensar se eu vou continuar a fazer o que eu tô fazendo do jeito que eu tô fazendo se vocês tiverem dicas de assuntos que vocês queiram de que tipo de material que tipo de conteúdo se é vídeo gravado lives menores mais pessoas né sugestões de que de que pessoas eu posso trazer para as lives os posts escritos outra plataforma enfim me digam porque eu realmente ando bem desanimada com com essa coisa toda e preciso saber se tá adiantando de alguma coisa tô ajudando vocês mesmo ou se eu tô só aqui falando praticamente comigo mesma e só de vez em quando que aparece um ou outro e não agrega tanto assim eu quero realmente que o meu trabalho faça diferença e pra isso eu preciso atingir mais pessoas e saber e ter essa troca não ser só eu trazer pra vocês e sim vocês trazerem as demandas de vocês pra aí eu trazer o conteúdo que seja relevante então por favor deem aí o engajamento compartilhem façam comentários querem me mandar pv também me mandem pv comentem salvem façam tudo que vocês tiverem que fazer nas outras coisas me sigam me se inscrevam sininho tudo que vocês têm direito por favor nada porque não dá pra ver não dá pra ler então acho que é isso meu povo meu povo sexy fiquem bem continuem se cuidando né não estamos aqui em um momento meio a flores e contos de fadas mas se a gente cuidar um do outro as coisas vão se ajustando a gente vai se ajudando e vai melhorando ou então né sentindo esses momentos que não estão tão bem também fazem parte da da nossa experiência humana não queiram né empurrar os sentimentos pro fundo e não encararem o que vocês realmente estão sentindo tá nos meus stories não sei se ainda tá mas se precisarem eu coloco de novo uma pessoa acho que é uma pessoa um centro mas pelo que eu entendi é uma psicóloga que tá atendendo gratuitamente não sei como tá mais a disponibilidade dela e se vocês precisarem de outras pessoas com preços acessíveis ou gratuitos me falem que se eu não tiver em mãos eu posso perguntar pra algumas pessoas sugestões recomendações e recomendações também e é isso é isso é que eu saiba então gente obrigada pela interação quem esteve aqui obrigada por participar e até a próxima tchau 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 tchau